Aqui eu vou pegar sacrifício, deixa eu ver quantos spoilers eu peguei 1.300, mais 1.100 Obrigado, volto sempre Eu nem vi esse cara na batalha Não, Tregat, volte aqui Mas se você pensa que vai, eu preciso do seu dinheiro Historic Core é minha província, eu acho, né? Clarkarone? Ou talvez eu esteja muito louco Talvez eu esteja louco, como diria pica-pau Ora, 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 você vai me atacar sozinho, rapaz? Você está louco? Saquear o saqueador? O ódio do pai de Korn te abençoa você hoje Obviamente Já acordo com o abenço de Korn Já, porque tem que trabalhar no ódio Campeões da guerra Glória sanguinária e visceral dos salteadores É a presença certa nas guerras, seja vencendo ou morrendo Ganhando spoiler pós combate mais 10% O nível dos recrutas Mais 2 para salteadores Saqueadores do dragão osso Escreve ali, não? Os guerreiros empiedosos e veteranos são especialistas em pilhar Saquear e chacinar, a razão da vida deles é matar e roubar Você Você Pode colocar treinamento de novo Uh, Iokans Treti Te ligam Treti Atende Olá Treti Quantos polios Eu ganhei mais A minha guarnição lá bateu Um exército de 21 com o reforço Eu ganhei 1.100 Aqui eu ganhei 2.900 Mais 500 Covarde de corpo e alma Dar meia volta e fugir sob o pretexto de voltar com reforços Ainda assim e fugir Para piorar é um feito digno de um covarde de marco maior Derrotou 3 de rabotinho Velocidade mais 12% E denança mais 4 durante batalhas de interceptação subterrâneas Dádiva do caos Ah, de quem né? De quem? De quem? Papai Nurgle São muitas as dádivas do caos Mas todas elas agraciam seu alvo com um dom deturpado Uma benção distorcida dos destruidores Entre qualquer clara da serventia Ubridade passiva e regeneração Grande Papai Nurgle Como você não tem regeneração é que você não é um monstro Então Vai para vocês aqui Eu consigo colocar para vocês? Eu acho que não É só líder de exército Então Cadê? 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 Dádiva do caos Uma dádiva dos ninjas Ah, então Deve ter feito mesmo o mercado de vender espada ali E aí, Amargo? Comédia? Vem cá Tá achando que tá em casa? Ok, a grave continua no crescimento Só mais um tequinha para ganhar o que eu preciso Pode saquear aqui também Minha renda extremamente positiva Ah, eu fiz isso aí na... Eu fiz puramente obrigado, Matheus, esse negócio aí Ah Era todo domingo Me acordavam cedo para ir fazer essa merda aí Eu odiava Minha família basicamente fez de tudo para eu odiar a igreja Então por isso que hoje em dia eu estou foda-se totalmente Ahn... As faces carnadas dos mortos servem de alerta para os inimigos dessa tribo Vamos melhorar a guardação aqui E vamos colocar a ordem pública que eu queria Que aí eu vou liberar as escudeiras Ah, também não, acho um saco, velho Acho um saco Ahn... Provincia que melhorar a guarnição da clareira Que provavelmente a Leafinar vai querer me visitar daqui a pouco Tá a história que guarda a minha província, boa E o Círculo da Destruição que é a última para pegar O Círculo é um negócio que você faz para teoricamente poder casar na igreja católica Você poder casar na igreja Uma coisa que eu nunca tive vontade Agora para que ela serve além disso eu não vou saber te dizer Porque eu sinceramente não prestava atenção em nada de essas coisas E antes disso você ainda tem que fazer aquela primeira comunhão Que também é... olha a tristeza, velho Ah, mas é sempre assim, Fritz Nada que você forçar alguém a fazer vai ser agradável, velho Eu lembro que quando eu ia fazer a primeira comunhão eu ficava contando aqui na igreja que eu tinha aqui Eu ficava contando quantas vezes o Patrick falava né Porque ele tinha maneira de falar né para qualquer coisa Ah, não sei o que, tem que fazer isso né Ah, não sei o que, né Aí chegando ao final da missa eu contava quantas vezes ele for né De tão tédio que eu ficava Hummm... não é só a culpa Clã Richto Já era Controle de Vermes foi um sucesso Dez a manutenção de novo aqui Menos 8% Pode colocar velocidade de novo para você E para você treinamento O exército está ficando bonado aqui velho Guarnição que pode ser que as irmãs venham me dar um oi né Nunca sabe o que que dá mais guarnição Esse aqui dá 5 E esse daqui no nível 1 ele dá 7, 11, 13 No level 2 7, 9, 13, 15, 17 É, esse aqui vai dar mais, level 2 Tá sozinho você não consegue brigar com essa galera aqui não né Esses orcs Seria foda se você conseguisse Pode tentar fazer uma emboscada A gente vem aqui ó, pera ai que ta Aqui E vamos ver se eles morrem a bait Pior que pode sair e saquear a sua própria terra aí para tirar a manutenção Esse exército é o mais caro velho Eu não consigo essa aqui não, essa minha renda vai ficar perto do zero Norska Ah mas isso ai ninguém entende Matheus Essa aqui é a parte difícil Mas é um assunto que eu já deixei de me estressar aqui em família Que não vale a pena ficar falando não Era muito, muita lição de moral Para a pessoa que não aplica o que fala, tá ligado? Isso até quando eu frequentava igreja Ah, você vai lá e escuta uma coisa Olha que mundo maravilhoso que a gente vive né Nossa como todo mundo se ama Aí passa a porta do lugar para fora A gente tá pensando Nossa você ouviu a fulana Não sei o que que ela fez Nossa você ouviu o fulana Não sei o que que ela fez Meu deus gente Vocês acabaram de sair do negócio Tá aqui a gente pode ir para cá Vamos terminar de matar o Malekife ali né velho Que ele tá vivaço ainda Tirar essas pedras do meu sapato Tem uma cobra na minha bota Tá, essa dádiva dos ninjas Vamos colocar para o Infantaria de me ter um modo mais sinistro né Vem até aqui Aqui vamos colocar relâmpago Já parei para o negócio de desmanutenção também Hora de atacar agora Possibilita batalhas relâmpagos quando houver Presença de reforços Grandes reforços superfície Agora a F tá menos quatro Na garonde A guarnição vai melhorar Vai diminuir mais um por cento Da manutenção de todo mundo O que é sempre muito bom Pode conseguir isso aqui agora Não consegue não É 1000 Eu tava achando que era 100 Mas era o meu cursor Ele tava em cima Eu também não gosto dessa ideia de existir só um não Eu acho mais legal Acho mais legal abraçar todas as culturas Porque tem tanto deus foda por ai velho Acho da hora velho Os deuses guerreiros sinistro Que vão lutar no fim do mundo e morrer velho Porra Sinistro Eu posso chegar aqui com a saia danita? Pastor Júlio Pode Eu posso ter um facebook de casado e outro de solteiro? Pode Pastor Júlio Eu posso ter naquele contato O nome é de pastor Mas o número é da reis Pode Pode Eu vou falar Jesus Taurox Sua DLC não chegou ainda O que você tá fazendo aqui no jogo? Até parece que você já existia no meu jogo Há muito tempo Taurox já existia no meu jogo desde a campanha do Khazrak Pra vocês terem uma ideia de quão antigo que é o mod que tem ele A campanha do Khazrak é velha Peraí que eu vou trazer o outro pra ele ganhar XP também Esse cara meteu o pé ali velho Acho que eles vão atacar os Os Norscan ali em cima Aí eu vou ganhar A cidade dele depois Se bem que ele já tá com o Guard Sand também Não pega nem fã Tá, vamos ocupar aqui que ele é da minha província Um monte Um monte Vamos colocar mais crescimento Aí aqui o último ponto pra tirar manutenção Esse aqui não tira não né Só grande experiência Beleza Aqui o último ponto em velocidade O seu Mestre das lâminas Esse cara já vai sair com uma multa no exército Já Procurei eu colocar ele em outro Viu Se prepara Malekife Que a pedra vai com tudo em você agora Pode fazer esse aqui também Clarcar onde? Exatamente Meg Esse argumento é muito bom Eu falava isso pra zoar os fanáticos da família Mas não tem mais reunião de família por causa da quarentena né Então não pode zoar mais ninguém Triste Preciso de ferraria pra liberar as escudeiras hein 1100 Não Nem jantei Eu acho que não vou assistir Masterchef não Tô com fome Final de semana a gente assiste Eu já comecei a live tarde hoje porque tive que fazer um negócio na faculdade aqui É Ele não morre por uma cobra qualquer né O Thor ele morre lutando contra a Yorba um grande É serpente que dá a volta no mundo É pouca merda Os vagabundos estão confederando aqui ó Grandes vagabundos de Ulfric Quem sabe deixar Norsk colonizar todas as regiões e incentive Norsk a atacar mais o império Eu achei que vocês ia atacar lá em cima né Existiram? Ah vocês foram Só que vocês vão morrer Regimento Renomado liberado Esmaga almas Mamute Guerreiro Aí sim Unidade do Destruidor tanto do físico quanto do metafísico Aniquilando almas ao transformar inimigos em uma pasta irreconhecível Bandeira do olho morto Essa bandeira tem um olho sem pupila Atributo de cego para a unidade designada Na verdade para quem ela bate né Os ataques causam cegueiro Era da descoberta para todo mundo encontrar os caras de porto O colérico deus dos mares de Stronfels desapareceu Talvez ele tenha sido levado para o extremo sul pela tempestade arcana que está consumindo o mundo Durante a ausência dele o grande oceano se acalmou Os habitantes desse mundo vislumbram uma possibilidade Agora não são apenas os elfos que podem dominar os mares Outras potências almejam cruzar os oceanos em busca de tesouros e novos domínios para seus impérios Contudo eles não devem confundir um mar calmo com um mar seguro Ainda há muitos perigos espreitando as profundezas É verdade Podia melhorar ainda mais a reposição né Tá bom, pode ser Algo estranho, algo que estudioso nenhum quer entender Governa quem vive e quem morre nas terras isoladas do norte Tá, e aqui a gente vem para o deserto vermelho Tá dando 5 mil de pilhagem, não sei nem como Os caras estão tirando tanto dinheiro para fazer isso Aqui vai dar batalha Tem Malekith, tem Moira para brigar aqui Cadê o Malekith, inclusive? Malekith? Ah, tá aqui Deixa eu trazer outro para ganhar XP também Foma insaciável Alpha dominante Agilidade da besta Hum Rabid Friends Ataquei? A fase daqui é isso Hummm Vai demorar para encontrar humanos aqui para brigar Então acho que isso aqui é meio nútil por enquanto Mas pode reduzir a manutenção Hummm Hummm Aquele cara sozinho já não ataca a gente Só cola aqui Pegar a goscona aí para brigar Vamos lá agora Terminar de vez com Malekith Para a gente poder partir para novos ares, né velho Ahn Reforço vindo aqui Então a gente pode atacar daqui mesmo Que já tem portão aqui mesmo Fica aqui Hummm Vocês ficam aqui Grupo 3 Mostra Vamos esperar alguém lá de Escudo para mim Vai na frente vocês que tem regeneração, vai Salva aí ô louco É muito difícil vocês morrerem A mais essa aqui que tem um pouquinho de armadura Leroy Jack Ahn Caiu Vocês tem conduz das trevas né Eita porra Calma aí calma aí calma aí Tá acontecendo gente Entrei no portal para brigar Vocês vão morrer Entra no portão e bate Vocês vão morrer se fica aí Oh meu Deus do céu Vamo ver onde eles vão jogar com noite das trevas Bom lutado para lutar Agora vocês vêm para cá, bem pertinho, os arqueiros vão ficar distraídos, brigando Chegou o general com a arma da discordia, vai pegar os arqueiros Corte! Vem, Corte! Essa área é sagrada! Vamos usar o buff do Conan aqui Vamos montar o enigma do aço Quem está aqui? Danar Mestre das Feras Acho que dá para se invocar o primeiro cachorrinho já né Buff para a galera lá em cima que está brigando Debuff para os que estão brigando lá em cima Estou subindo meus rivers aqui para a gente tacar machadinho lá em baixo Oitenta por cento do portão Estou subindo aqui do reforço, as fantarias, não segura por quatro Vocês vão entregar extremamente potássico já comigo aqui Noventa Vamos lá, vamos lá, entre o geral Que coisa que ela diz Quem está aqui? Vocês aqui meus consagrados vão subir também Nosso projétil para colocar lá na muralha Já acabou o produto da escada dele, não estou soltando nenhum Preciso de uma ajudinha aqui gente Fizinho Quanto é? Eu quero jogar machadinha dos dois lados ali. Agora! Você vai! Dê-nos ruínas! Isso é tão sinistro. Morteiros mortais! Chaos Marauders! Guarda esse lugar! Você volta! Volto que eu não quero perder meus conas não. Sim senhor! Sim! O Caos Marauders! Sai daqui! Sai daqui! Que bom! Pode vazar, amigão, já lutou bravamente. Vocês também querem o regimento enumado. Moira e Malaekith juntos ai. Todos vão ser despoilados, dê-me sangue! Chaos Marauders! Vou falar em Malaekith, ele que veio aqui, né? Moira. Moira tá mais empolgada. E lá vem o Malaekith, que ainda não pegou o tornado das lâminas, não sei porquê. Seria a pena se eu pegasse o seio da cidade enquanto vocês estão indo. Cadê meu outro lobinho? Como eu tô contando as minhas skills, cara, velho? A Moira tá quase nas últimas já, Malaekith. Só bota você, hein? Vamos dar discord... E... buff de atacar corpo a corpo. Corre, Malaekith, corre, Malaekith! A Moira tadinha, tá no meio de 50 urs peludo agora. Toma! Só um tapa. Um tapa na gostosa. É... acho que o exército todo que tá do lado de fora pra gente fugiu, né? Então... só eu encerrar aqui. Tem que o Malaekith tá do lado de fora. Mata o Malaekith. Pegue, Malaekith. Bom, ele vai se banhar em outra coisa. Exatamente. Leite urs. Os urs são mamíferos, afinal de contas, né? O povo só pensa besteira. Bom, se eu não tinha que mudar a Moira, eu tenho agora. Ok, aqui eu posso ocupar também. Tem que pilhar. É interessante eu não vou pilhar. Pila imediatamente. Aí você pode vir aqui. Forma de reposto. Que aqui é a província principal, né? Então, sucesso. Posso reduzir o... Pera, deveria ser pelo menos, né? Mas tá contando como outpost normal. Sei lá. Meu negócio de crescimento, então. Segurga... Eu sou mais forte, sou escolhido e minhas mercadorias são as melhores da região. Pode apostar. Renda de corrente de pilhagem mais 10%. Renda de spoiler pós-combate mais 10%. Testemido. Ninguém é medo de acontecer aí. Vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Bão de vestida mais 10% e liderança mais 10%. Eu tenho um desse já? Põe no lugar desse aqui, então. Renda de saco e pólio pra batalha é um negócio que não dá pra jogar fora, assim. Põe ataque corpo a corpo de novo aqui. Você coloca ataque corpo a corpo. Depois você vai montar no mamute e sua defesa vai pro saco de qualquer jeito. Uma lâmina fatal é especialmente letal nas mãos desse mestre. Da morte, homicídio e algoz. Monte... Vou melhorar a Graef, mais importante. A Graef não pode cair. Nagaronde... Vou melhorar o seu porto. Esse daqui não. Vamos fazer uma ferraria pra liberar as escudeiras, né? Esse daqui... Não, não, não. Storage Core Guarnição. Melhor aqui. Um saquezinho aqui só pra... Aguentar aí a... A renda, né? A gente vai ter que ele bater no... Esse lado de NEREC com os seus 500 mobile stacks, né? Só pra conseguir... Espalhar corrupção rápido aqui. Ixi, cabal não vai ser minha dor de cabeça não, né? Só sei que a campanha do Marcos no Vortex é muito divertido. É mesmo? Ficar caçando... Lagartinha. Só eu não gosto muito daquele sistema de agressividade que tem na campanha do Marcos. Acho uma merda isso. Nossa, o Marcos já matou o meu Conan, velho. Que faz nascer lá o exército do nada do seu lado, de lagarto. A ideia é legal, só que eu acho que... Não funciona muito bem, não. Você pila um povoado, beleza. Subiu uma agressividade. Aí vai... Fica em 5, se eu não me engano. Fica em 5, lá depois que você pega o máximo. Não parece um exército. Aí você vai e ataca de novo o outro lugar. Aí já vem... 5 de novo. Direto. Caralho, gente. Que isso? Da onde você tá tirando tanta gente assim? Não dá nem tempo de repor o exército. Agora você morreu, né velho? Por favor. Boa. Boa, Eagle. Moleque doido. Capitano. Construtor. Coentes que brasam morto. Ahn... Põe aqui. Nosso herói. Vamos colocar... Investido mortal agora. A guerra é interminável. O ciclo de investido, as choques e duelas corpo a corpo são grandes e infinitos. Nunca acabará. Boa. Boa. E aqui até corpo a corpo. Até se liberar o mamute. Para você. Reduzir a manutenção do exército. Você vai vazar daqui agora. Vamos voltar lá para a grefe. Ahn... Vamos usar esse mamutinho aqui. Por enquanto. Tô com vontade de sair chutando esse exército do Alife Anar aqui, viu? Devo dar uma segurada. Caraca, eu tô saqueando 417 da terra dos rios da tuba, velho. Estão ganhando mais que eu, viu? Que não é muito difícil, mas mesmo assim é surpreendente. Hum... Colas das garras. 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 Mas acho que aquela área de retorcer é mais importante que a cidade portuária. Portuária. Portuária das condenadas a peipo level 4. Mas ali em cima tá meio abandonado por enquanto. Hum... Melhor esse daqui, vai. Salão do chefe. Vamos gastar esse dinheiro aí. Deixa eu tentar comprar a Harcal. Tem que voltar a escuridão suprema da... De Harganef. Pra poder espalhar a corrupção. Corrupção aparece 57, que é muito pouco. Porque não so difícil. Vamos soltar. Vamos fazer. Não pode ser tão forte Ah, pra que isso ai? Vídeos que eu coloco alguns efeitos ou alguns negocinho de edição já não dá tanto resultado diferente Tanto faz, isso aqui é só corte de live que eu faço Vídeo pra youtube, deixa pra quem sabe fazer Tá, então eu não vou atacar isso aqui que deu ruim pra tentar atacar E poderia ir pras irmãs, as irmãs estão ali na círculo da destruição né Vamos ter que eu ganhar ideia com elas lá Cref indo pro level 2 agora, muito bom Cara, um de card ali é pra colocar você level 4 Gasta quase exatamente o dinheiro que eu tenho Você pode Vim pra cá Isso, quando a gente chegar nas gemas do crepusco a gente ataca elas Vai ser um saco matar a fala da floresta aqui né, mas... Nada que muita lança não resolva Tem muita águia lá também Doorscore E aí O treinador não se permita descansar, mente vazia, oficina do diabo Passou vários turnos em atitude de marcha Mais 5% de alcance de movimento Linha de visão de campanha mais 5% O que é isso? Ok, fiz uma esfera que eu fiz amizadezinha, só para checar, ver se eu tenho que atacar eles, agora pode colocar a guarnição Que vai demorar um pouquinho ainda Pois é Meg, é o que eu estou falando, se eles manterem aquela arte lá que eles estão divulgando, de cartunizada, que eu acho que vai manter mesmo, a ideia acho que é essa né Eles vão ter que mudar bastante coisa Aqui ao invés de eu chamar aquele carinha do metal, vou colocar um feiticeiro xamã e herói Pode ser esse daqui Ele vai para o exército desse carinha aqui É com uma agente que é imparável Onde eu vou achar batalhas aqui agora dentro das irmãs Eu olho em fanar depois que eu posso ir Antes que ele faça aliança com todo o vortis Que eu tenho que chegar até o Mazdamundi para pegar o Carnossauro Então, é o que eu mais espero é isso aí, que com esse novo gráfico melhore o desempenho do jogo É o que eu estou mais esperançoso Mas ainda não tem a lista de requisitos mínimos né Então, é meio difícil dizer É o que eu estou mais esperançoso 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 As irmãs de twilight Agora as irmãs estavam esperando chegar ali Não vou conseguir fazer nada com esse dinheiro agora Teria que andar fazendo muitos sacos, cadê essa rebelião para ganhar dinheiro? Quem manda ser um cara contra ela é bastante rebelião Próximo turno eu vou chegar no exército Tem guardação boa para um exército desse tamanho Vou declarar guerra em mim, quer dizer vou declarar guerra neles Tem muita dor de cabeça não, mesmo porque a outpost dos Elfos da Floresta é muito pior que o meu então Minha banda de guerra tem sua parte de inimigos, mas podemos fazer espaço Olha lá, convidou logo o Taurox para participar do bando Necrófagos do novo mundo O novo mundo é como um enfeite imaculado implorando para ser devastado Renda decoente da pilhagem povoada Dos Elfos Negros, Elfos Nobres, Skaven, Homens Lagartos Reis da Tumba e Coz dos Vampiros Mais 50%, ordem pública mais 1 E agora estamos indo para a devastação dos Elfos Tá Achei que tinha crachado Estamos indo aqui para a devastação dos Elfos Negros Agora para liberar depois o negócio de pegar na garonde Que a gente já tem Irmãs, irmãs É hora Tá gerando as circunstâncias da tumba ainda Espera ai Espera ai Agora sim, vamos lá bater em infinitas águias, que é isso que elas tem Eu vou esperar os nossos consagrados chegarem aqui Se ela não tem tanta... Tanto Cavaleiro Falcão eu posso ficar de bom tempo É, se ela tivesse feito a Ariel D'Alor Mas agora a gente até pesadelo Requisitarei! Em 2 posições Consideres que tá terminando Quick! Vamos dar uma leve avançada aqui Porque a gente está em um terreno bem merda Traga-se! Abre-se! 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 Aquele que está secreto Será que focar nesse meu mago também aqui vai ficar bem triste? Estão bem para trás Será que o povo chegar? Imagina você ser o Orion, todo dia que você chega em casa tem isso aqui Quer dizer, isso aqui não, o que seria da lore Atualmente ela é tipo a Dimitrescu do Warhammer A carne é um vero gigante A gente esmaga entre as coxas Mas na lore é um demônio E pra cá Vamos lá Eita Eiii Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meteorador está caindo aqui Olha A gente pode ir lá causando um pouquinho Vamos usar o arqueiro deles O mamute vem junto pra brincar E a parte boa que os escopelos são antigredos Bate em águia com a gente mesmo Eu vivo para servir o arqueiro É louco Tá machucando meus escopelos aqui Recua e vai recuperar a vida É louco Vocês vão morrer pra esses caras aí É os Grandsirvans Grandsirvans não se mata nem cana Meu herói que também tá quase vai pando Vou tirar ele Nossa Nossa Corra herói, corre por sua vida Meu mago Eu tô com medo de trazer você Mas eu vou trazer Vem pra cá Vem pra cá Vai matar passarinha As irmãs Na verdade continua focando na Ariel O som ta brigando com a Ariel Com... com as irmãs O mamute está vivo de alguma forma ainda Aera começou a tomar agora a flecha para valer Morra fada, morra Olha, olha, toda empalada Morra fada Mais uma agra que joga em mim Tem aí alguma machada que você mata a Aera Uma machadada Que, o Ursome morreu? De novo o Ursome Os copelovos já estão bem de novo Vamos voltar Espera que ele tenha socorrido, velho Morrido não Vou caçar arqueira Uma tarefa chatinha, mas tem que ser feito O Ursome está aqui no chão com o cadáver dele? Ah, o Ursome... Aí deu mole, velho Porra, um tapa se matava a Aera Deu mole, deu mole Fiquei em berserk, é isso que dá Agora não vou ganhar a tribo delas, velho Mas tá bom, acho que o meu herói também foi de base Tá ferido Foi louco Tá, espero que meus heróis voltem rápido Vou ocupar aqui Pode voltar esse cara aqui por enquanto Vem aqui Vem aqui Triste Não ganhei atributos Você pode colocar Reduzir mão na tensão de novo Aqui Melhorar sua magia Círculo da destruição Eu sinceramente não estou querendo muito gastar dinheiro agora não, velho Sem estar com o negócio de reduzir mão na tensão do Do Ursome É um pouco indifícil Quanto que demora para ele voltar agora, velho? Mesma coisa, cinco Cinco turnos E o herói? Se é que ele volta, eu não sei se ele volta Ferido, tá, ele volta Qual pesquisa? Eu estou indo para a pesquisa dos Elfos Negros Hummm Podia melhorar o porto aqui Aumentar o crescimento da região, né Só tenho que vir aqui agora Tem que poder die-off E se tem esse deserto pequeno aqui Eu espero que os homens feira ataque Cheio de águia também Nesse turno, qual eu peguei agora? Essa aqui Aumentar a renda de pilhagem em Elfos Negros Nobres, Skavens, do menos Lagarto Pra cair da tumba e com os Vampiros Sou útil, Hexer Pó, de fato É verdade, o Quirantel tem que ser o capitão Morrimento, velho Nascimento, não dá O cara mata O cara mata Gestei pelo menos mais uns 2 stacks ai, pra me incomodar Incursor, suas terras sustentam a todos e suas terras sustentam a mim, faço vários turnos de atitude de saque E na decoente saque mais 5%, ordem pública menos 2 da província inimiga e local É impreensível Os peideiros do caos contra a Roche Blood Tribe Deu treta ali entre os deuses Nem vou recrutar nada, tem que esperar o herói voltar lá Vou vindo aqui para o templo de Adaioth Ficar vizinho da mata da bruxa, mas... É necessário Sem dúvida Sem dúvida É, tá começando a dar uma fome aqui também, hein Masterchef vai acabar 10 horas Má luz e lâmina escura consta a lâmina escura? Tratado de paz, quer me pagar? Tratado de paz, quer me pagar? Vou atravessar o mundo para te matar mesmo, então nada mais justo que pegar a paz Há duas vezes isso aí para o João, mas joga logo com ele direto né. Enfim, é hipotenusa. Parece uma patrulla aqui é? Bom, fica aqui, assim, aqui, vamos para cá. A licença aqui é a Lifanar, emergência. Queria ver quanto tempo que está para ele voltar, se o carinha aqui não dá para ver. É, sei lá. O que que é FS19, velho? Não sei nem que é FS, mas aqui em geral é 19. Farming Simulator, uau. Com certeza, meu sonho. Isso aqui é mais Farming Simulator que jogar de Norsk, velho. A gente tem que ficar aqui cuidando de terra para ganhar dinheiro. Ah, não estou falando que o jogo é ruim, isso não é do meu estilo. Se for para pilotar uma máquina agrícola, que seja uma de verdade. A gente faz tempo que eu não escuto essa palavra, juntar o bonde, nem sei mais o que significa. O meu bonde está dissimulado. Está desmantelado completamente. Não, esse aqui é o bonde da live. O bonde é o meu primeiro bonde. Que falava realmente juntar o bonde. E aqui são os comédias, não é nem o bonde que a gente chama. Os comédias. Os comédias. O bonde está em casa. Toma ele. Trema diante da minha força, Dothain. Veja como a resolução automática me favorece. Quando você tem quatro águias do exército, trema e morra. A voz! Agora só tem a mata da bruxa Que aí que é a parte difícil, é aí que mora o perigo Como que eu vou me livrar da mata da bruxa? É gigantescamente gigante Já foi difícil de bater no exército das irmãs sozinho Aproque-me se você quiser Eu não faço promissão de... Ali, Fenar está com sete cidades Demônico Certamente não Acho que ele está aguentando pelo global ali Aí eu terei problemas Eu já não gosto muito de mim, né? Onze mil de pilhagem aqui, velho Por que você está em guerra mesmo, Fenar? Culto do prazer? Hummm Mamãe Moraph está em apuros Eu estou em perigo Tem o exército deles aqui em cima, né? A Nanshara O meu exército aqui não é a melhor coisa do mundo de defesa, hein? Essas guarnições aqui Eu guido o trigo Mas acho que eu terei que encarar ali Fenar Pra ganhar dinheiro aqui, se não Eu vou entregar em falência Fora que como a Moraph está atacando ele do outro lado É o momento perfeito Eu vou entregar Esse daqui Na balávia pode colocar pra... Você, sei lá Salvar aqui que eu vou ter que lutar, né? Porque olha essa resolução automática Tem dois maes pra dar assistinho e uma guarda fênix Ok Hummm Vocês Dois Estão sem Urso Homem agora fica aqui Vocês aqui Dois pra cá Grupo dois Herói aqui no meio Magia atrás Mamutinho da Alegria fica aqui Exército minúsculo Os caras falam 66 É foda As maraudas Your will Ravage them Braced for war This one's good Lusting for blood Your will Lusting for blood Faster I bleed hunger That's what the master's bid That's what the master's bid No time wait Bringing to Sim 원 100% Para você São esses brindes Para você com a sua Onde estão os moradores? Posicionando! Nós estamos perdidos! Nós somos amigos! Para você! Destrói! Nós estamos perdidos! Eles estão perdidos! Muito bem! Meu Deus é fã! Vem para você! Nosso coro já falhou! Vem para você! Pronto para matar! Ninguém precisa! O Caos Marorda! Descate eles! A minha pedaço de Deus! Os coro! Aqui eu vou apelhar. Quero meus 11.000. Espada da matança veloz, uma espada toda de prata que nunca se apaga. Quando empunhada com fúria, a arma lança o braço do portador contra o inimigo antes que ele possa se defender. Dando perfurante mais 10, ataque corpo ao corpo, mais 4. Ok. Esse MR dos feiticeiros é muito bom, né? Com esse daqui, traiçoeiro sombrio. Águia teste uma complexa teia de duplicidade ao redor de seus servos, fortalecendo ainda mais suas habilidades de combate de formas inesperadas. Aqui, coloca... Investida. Algumas criaturas investem com tamanha fúria que até o chão estremete sobre seus pés. Aqui já estamos preparando terreno para uma multilevel 18. Posso pegar mais unidades de Kona aqui. Pegue mais Kona e mais um Reaper, então. Se bem que dá para pegar o caçador, velho, porque tem que derrubar a águia aqui. Pega o caçador. 4 eu tenho a águia para matar aqui. Por enquanto, né? Eles estão recrutando. Aqui pode melhorar esse aqui, porque eu estou com 16.000 agora. É hora de gastar dinheiro, né? Um monte. Melhor aqui também. Historic Core, se der para melhorar. Vamos lá. Deserto Vermelho. Não sei se vai dar tempo, mas tenta aí também. Clareira já está extremamente forte. Historic Core... Pode melhorar esse aqui. Esse daqui também. Mais ordem púl e crescimento. Se bem que não. Segura esse aqui para eu ficar com uma... Reserva de dinheiro aí, velho. Estou de ladinho aqui na webcam porque eu estou jantando, tá, gente? Estou jantando a parmejana. Tadinho do Ulfric. O Ulfric foi para cima do Império. Tadinho. Daqui a pouco a gente vê ali, North sendo conquistado por anões, Império, Kislevi, Midland, Javerland. Ah, não vou citar não. Todo mundo que eu assisto faça a linha de defesa morre, velho. Ah, não vou assistir Masterchef, não. Deixa o final de semana. Durante a semana eu posso fazer live por pouco tempo. Eu já comecei a live um pouquinho mais tarde também hoje. Hum... Oxi. Tá, ele não lembrava disso não, o que o Alifanar conseguia passar pelas raízes assim. Caminho sombrio, eu não lembrava que ele tinha isso. Bom, minha guarnição está full life aí. Não que seja mais forte do mundo, mas... Dá para tentar fazer alguma coisinha aí, uma baguncinha. A morte está assustada. Mas eu só não lembrava, né? Faz tempo que eu joguei com ele. Cadê meu urso-homem? Que não volta nunca. Próximo turno. Hum... Eles passaram para o outro lado achando que eu não vi eles. Ele está indo para o segundo da destruição, porque não tem guarnição. Merda. Ah, tem muito a fazer não. Pô, vacilei. Não tinha visto que estava sem guarnição ali. A grave também não está muito boa ainda não. Tem que esperar a gente construir isso ali. Profundezas, pode ser que eles vão para aí também. Eu guio o tríbeo. Caraca, resolução automática. Mas você não quer nem me dar uma chance. Eu vou lutar, velho. Não é possível que você jogue isso aqui não, velho. Porra. Também que eles têm o Sky Cutter, né? Hum, hum, hum. Ok, estratégia é não deixar ninguém atirar. Como sempre. Para o que o Master tem sido. Sim. O clã para o Lago do. Eu tenho que derrubar aquela fênex, aquele Sky Cutter rápido. Vamos lá. Chaos Morales. Tudo vai ser despoiled. Chaos Morales. Marauders! Deus te abençoe! Muita eles todos! O que você quer? Vá! Marauders! Move! O que você quer? Vá! Esse é chato de matar também. Vá! Já que vocês estão aqui eu vou aproveitar o jogão do Machado, né? Vá! 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 Marauders! Vá! 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 Olhe a prata full-duraça aqui com a Phoenix, ajudando! Veio pra cá vocês! Veio pra cá vocês! O que é esse Cavalariê, velho? Skycarrer já vai de base. Troca aqui você, deixa vocês brigando com a Fenix. O que é esse Cavalariê? Mortal Fools! Traga-nos para o Cavalariê! Mortal Fools! Um de vocês volta aqui nesse Skycarrer que eu achei que tinha morrido. Mortal Fools! Charges left! Chaos Marauders! Quick! O que é esse Cavalariê? A gente vai de perto que eles com certeza vão querer vir para cá. Rapeu! 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 Tira todos os meus espadachinhos de ROEF aqui. Continua caçando aí, velho. Pelo menos a Fênix manda de base. Vem pra cá. Ataca os mortais! Ataca os mortais! Meu Deus do céu! Ataca! 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 Não! Chaos, moradores! Ataca os mortais! Destin! O meu é! For o Mediterrâneo! Nooo! For o Mediterrâneo! Para o Mediterrâneo! Eu tenho tudo grande É, nessa machada nos arqueiros dele, muito melhor. O Fenix ganhou vida ali de volta, essa merda. Só porque tava quase morrendo. E a melee de frente já está totalmente quebrada. O pessoal até a 200 estão lutando quebravamente. Sim! Comandem-nos! Traga-nos à Carnage! Chaos Marauders! Traga-nos à Carnage! O Fenix meteu uma fuga em mim. Vou atirar esse cara aqui, deixa que eles vejam aquilo quieto. Uma criada do Chaos corajosíssima lutando aqui ainda. Não confio em mais. Não confio em mais. Atirando esse cara aqui. Pega essa Fenix Inferno! Quer dizer, nada do Inferno do Fogarel. O Projeto aqui ó. Mestre Padachins! Todos vão ser despoilados. O Cuei Wander vai chegar! Fique a despoio em que o Master fez! Sim! Não! Vá! Vá para lá! A Cuei do Imortan! Não confio em um inimigo! Cuei! Os campeões do satelador batem pequeno, viu? Só preciso matar esse mais espadachinho, e essa fênix? Se sobrar só pequeno, é nóis. E larga a inferno, bicho chato, cara. Ou o fênix não morre, velho. Se você ganhar a vida de novo, eu vou ter um negócio aqui, velho. Mata a fênix. Morre, inferno. Help me, help me. Leon, help. Leon. Toma essa, alí, fena. Não vou falar nomes aqui, mas alguém do chat duvidou. Não vou alcançar ninguém aqui. Tem mata do general, deixa o general vivo pra contar a história. O importante é que eu tirei a fênix dele. Será que vocês alcançam esses comédia aqui, velho? Acho que não, hein? 35 contra 33. Só dois diferentes de velocidade. Tá bom. Aqui eu acho que alcançou, hein? Quando eles começarem a subir muito, eles vão alcançar alguns. Olha lá, pegou, pegou, pegou. Aí já era. Tá bom, muito bom, gente. O importante é que esse exército vai ficar perambulando full stack aqui, mas... Aqui eles alcançaram alguns também? Isso aí, aparentemente. Vou pegar um sacrifício. Aquele zero das irmãs não jogou ainda, né? Espera só quando saia o assistente virtual da Apple. O papo ia ficar louco, velho. Nossa, vocês não atacaram o circo da destruição? Aí eu não entendi nada. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, Zon, boa noite. Tudo bem? Pra onde foi o exército delas aqui? Oxi! Você tá bêbado ou o Dudu tá indo? Eu não entendo o que você quer fazer. Você tá fazendo de maneira burra. Manipulação de metal. Armadura é uma defesa insuficiente contra um alquimista habilidoso. Sobre o comando dele, o metal se torna um para-raiaz arcana. Tá ganhando magias nocivas. Quando a gente solta a magia agora, todos os aliados vão ganhar dano perfurante e dano da arma. E pelo mapa aí. E aí, Gamenon, boa noite. Tudo bem? Será que eu posso tentar fazer uma emboscada aqui, hein? Emboscada dos Conan. Futile! Bom, o Ur-Somin voltou, né? O Ur-Somin, eu te invoco. E o meu herói? Não voltou ainda? Voltou em algum lugar, ali, ó. Vem descendo pra cá. Salão das bruxas. Nossa, mas enquanto você vê esse valor de pilhagem alto, você já tá tendo aquele repil, sabe? Vinte e três mil, velho. Caraca, me dá... Me dá gatilho ver esses valores altos de pilhagem. Tá, põe aqui. Vou ter que lutar, porque tem um dragão e uma fênix, e claramente, por causa disso, é 50%. Sempre. Então, atacado esse Cantola aqui, pode evitar muitas torres. Os deuses me mandam! Você vê aquele meme do cara que pergunta o saldo e tem dois milhões na conta? Que? Como assim? Me manda isso aí, velho. Queria eu falar com a Bia, ela fala isso, eu não tenho dois milhões na conta. Tirar uma print e falar, ei, banco, cadê? Cadê meus dois milhões na conta? Chega pra Bia e fala, Bia, eu quero investir na poupança. Ela fala, você não deve falar assim comigo e com mais ninguém. É nesse nível a parada. A batalha está preparada. A batalha está preparada. Saudades do meu herói lobinho, que está longe neste momento. Mas um dia retornará. Faça, obede a angústia. Bia, me faz uma transação. É, ela não é capaz de reclamar, cara. Tenho certeza. Eu só não zoa muito, né, porque... Assim, na minha conta lá, porque... É, eu presto meu emprego, né. Os caras rastreguem a minha conta e falam, ah, esse cara é funcionário? Pera aí. Então, eu só não zoa na minha conta. Muita coisa a pinta. Que porra! Martelo de Val? É. Lурreia do seu medo. Sou-se-lógico. Essa é a gente que vai acelerar. Ah! Calma aí. Reddit. Tô abrindo aqui no outro monitor pra ver. Como é que no seu gem me dá um Zap? Caos Marauders! Sim, Senhor! Para o Deus doce! Você vai! Caos Marauders! Sim, Senhor! É um experimento bom para ela, hein, Maggie? Faça isso imediatamente! Vocês não gostam de projétil? Toma projétil! Seus orelhas pontudas! Seus orelhas pontudadas! O meu herói finalmente está subindo e vai ajudar a limpar rapidinho a muralha aí! Ataque seus corpos! Deixa eu terminar a batalha aqui e eu olho no loading Para de jogar Marteira Duval aí mano Tanta lança empalada nos lanceiros aí Destrução espera! Obliterate-os! Obliterate-os! O que a magia é forte! Lider dos savages! Ataca os mortos! Nós falamos! Tudo deve morrer! Com os FDPs todos armadurados por séculos de treinamento de combate Com os caras sem camisa, os caras sem camisa estão motivados né mano Só precisa se proteger tanto assim que esse nuke se garante na porrada A regra é clara Seja com os caras sem camisa Um herói! Um caos-marauders! O que eles desejam os deus? O que eles desejam? O que é necessário de Deus? O que é necessário? Aí é bom demais! Grande Beowulf! Diga-me, como a criatura luta? Ela usa alguma arma, alguma armadura? Não, Beowulf, ela luta completamente duro. Pois lutarei igual! Imediatamente! Chaos Marauders! Sim! Chaos Marauders! Chaos Marauders! O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Agora é o nosso tempo! Comandem-nos! O que você quer? Agora! Desistas, desistas! Desistas! Tadinho dos Leão Branco! Tadinho dos Leão Branco! Tadinho dos Leão Branco! Tadinho dos Leão Branco! Ah, conquistei o portão em 2 segundos! Foi, tudo certo! Tadinho dos Leão Branco! Sim, Senhor! Eu abenço! Muita eles! Meu Deus! Tadinho dos Leão Branco! Acho que se alguém acertar, né? Um mago contra 50 lobos putos! Quem ganha? Ninguém bate no cara? Correu! Mago morto! Agora morreu! Deve vir internet! hitorista! Car標ara seus Leão Branco! Carroca seus Leão Branco! Deve A batalha está perdida! Nós estamos perdidos! Nós estamos perdidos! Agora! Por isso você não é um bárbaro, não é um mago, né, velho? Os deuses escutem-me! Venha, inseto! Nós estamos perdidos! O que é isso, mago? Tudo lá parece o sabão da metela aqui, velho? Como é que você tinha perdido tanta vida? Você está fazendo um erro! Você está fazendo um erro! Eu estou para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas. Eu estou em várias batalhas muito distantes da capital. Alcanço de movimento mais de 10%, desgaste menos 5% de baixas por qualquer tipo de desgaste. E atributo vigor perfeito. Ok, não consegui acampar aqui, infelizmente, né? Mas... Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir para cá para dar uma reposição. No próximo turno eu colonizo. Eu preciso precisar desse dinheiro aí só. Para gastar! Círculo de destruição, vou melhorar você antes que... As irmãs decidem para lá de novo, né? Os monólitos, está como aqui? Até que está boa a guarnição. É só se olhar por aqui, né? Coluna de rotec. Pode melhorar tudo aí. Caron de car também. Fortaleza dos condenados... Pode melhorar, vai. Vou colocar um negócio de desmanutenção também. Vou colocar em tudo. Ahn... 1.400... A clareira é uma boa. Pode ser qualificar um ataque por ali. Deixar no esquema. A ordem pública de agrave também está ficando muito boa. Agora que tudo pertence a gente aí, a corrupção do caos decola, né? E aí... A ordem pública fica mais estável. Então... Você, meu consagrado, vai chegar aqui uns 3 turnos, né? É melhor essa daqui para liberar campeão dos salteadores, vai? Ah, boa. Embora eu quero recrutar as escudeiras agora. Que estão só aqui em cima. Mas talvez eu consegui depois liberar aqui em Clarkarond. Ou... Na coluna de rotec. O que estiver mais perto aí de liberar. Norska! Quem nunca jogou de Norska gritou Norska pelo menos uma vez na passagem de turno. Não jogou direito. Não jogou direito. Ah, eu tenho que fazer o Beowulf. Quem você quer que coloque o Beowulf, inclusive? E o Kona aí também, João, que você pediu. Ih, rapaz. Homem-Árvore. O senhor é o herói peladão? Putz... Eu não sei se tem peladão. Os salteadores eles são mais ou menos armadurados, né? Peladão é meio difícil de ter. Eu pedi para o cara que fez o mod das escudeiras aí colocar um senhor lendário... Senhor lendário não. Senhor lendário não. Senhor de exército escudeira que é o modelo de elas é muito bonito, velho. Aí eu queria um desses. Para ser honesto, eu preferiria estar raindo. Mas você tem o meu tempo. Não vou entregar com o Beowulf não, Taurox. Resolva sua treta aí, velho. Vê se me erra. Resolve sua treta. Coordenação de ovos perdidos. Eu não sei em quem vocês bateram, mas obrigado. Você não tem direito. Você não tem direito. Aqui... Pode colocar... Defesa corpo a corpo. O combate corpo a corpo é uma combinação letal de golpes e investidas. Contudo, não se trata apenas de ataques ofensivos. Aparadas junto com movimentos defensivos também podem vencer a luta. É verdade. Só mais um level pro mamute, hein? Vem cá, seus inimigos. Um cadáver ensanguentado após o outro que ele está sempre procurando pelo próximo oponente a ser abatido. Tá... Vou fazer o seguinte, vou colocar... Ó, dos senhores que eu tenho pra recrutar... Acho que o que deve estar mais peladão deve ser esse aqui. Eu posso passar zero pra eles. Beowulf... Vou levar aqui umas escudeiras bonitinhas... E lá embaixo eu pego o campeão dos salteadores. Será que ele recurso atacar ele de novo? Não... Minha árvore pesou bastante na resolução automática, pelo visto. Apenas... Despoil e arregue! Despoil e arregue! Acho que a manutenção é... A gente vai resolvendo isso ai aos poucos, enfim. Aos poucos a gente resolve. A meta é pegar menos 100, né? Pra variar. Deixa eu só passar o turno agora Vou fazer o seguinte, tirar o Beorg aqui da cidade Depois eu vou deixar o tal, tá vendo? Só pra tirar aí a manutenção E depois a gente já vai pra garganta aqui Vamos entrar com tudo na garganta, hein É isso que ela disse Mas você não vai Deixa eu tirar ? 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 Acabei. Confesso que eu não vi para onde foi o exército do Domain Árvore que estava do meu lado ali, não sei se ele voltou, mas eu descubro. Subiu. Já que demora só um turno para agrotar isso, é normal que muda muita coisa e dá daqui para cá, mas anda ai. O Hound compelsa. Você está fugindo de uma esfera aqui, olha a impressão minha. Eu vou aceitar só para ver se você ataca ele, embora você jogue depois dele. Supremo Sorcero de Gronk. Dez mil, eu estou gostando da espilhagem desse lugar demais. Dinheiro de graça. A arrow explode o exército, pior que ela poderia. Facilmente. Mamu de guerra. Maculado e selvagem como deve ser. Esses berremotes, tipo os monstros gigantes, permanecem dispostos a carregar salteadores de alto nível na batalha. Pisando nos tolos que ficam no seu caminho. Agora sim, nosso serói está bolado, velho. Esse serói podia ter uma montanha de carruagem também. Igual o senhor salteador. Agora tem que esperar até uma boot para ser útil para alguma coisa. A gente vai ter uma montanha de carruagem para a força adjacente. Só que é só da região, né? Se bem que... Eu vou ser adjacente a duas cidades aqui. Pode construir isso aqui, vai. A greve está com 17 na guarnição. O que mais dá para você pegar aqui de interessante, amigão? Campeão dos salteadores, né? Precisa de armas grandes. Eles dão menos dano que os meus Kona aqui da vida. Só que tem mais armadura e mais liderança. Vamos pegar dois desses. E aqui eu vou pegar outro desse carinha aqui. Pode ser esse daqui. Que vai ser o outro que pediram aí, né? Que vai ser Kona. O Bib... Bibliotecário. O famoso Kona The Library. Os Kona The Library. Os Kona The Library. Óbvio. Como não? Tô jogando de Norseca. Os Kona The Library. Um afrontamento da minha terra. Você tem um mago ainda. Do fogo dessa vez. Splendor Diabólico. Os vozes! Tá saindo o exército da jaula. Depois eu junto com esse aqui, ó. Eu já vou ter quatro Conan, dois River, dois Barbasalteador, esse mago sei lá o que eu faço com ele, depois eu vejo Fica bom, fica bom Muito curioso por um negócio aqui 18 mil, nossa que lixo, a cidade aqui debaixo deu muito mais Pode ser que essa Nachandra pule para a garganta da rocha aqui, para tentar defender Aí, acho que no próximo turno ele já volta para o exército Por favor, não ataque no circuito da destruição, cantar árvores, estrala F Eu gosto muito dessa cidade, não ataque, por favor Uma cidade humilde, tem só trabalhadores honestos, pescadores Tem uma marca do demônio no chão? Tem, mas ignora, não é importante Não, faça isso não, estrala F não Maldito estrala F, eu acabarei com sua vida Seu pedaço de pau Devastou ainda, filho da puta, ousado mano Caralho velho Eu odeio ele Parece que teremos madeira mágica para a fogueira, rapazes Vai lá, Hegel, me vingue Na verdade, não me vinga não, senão você vai pegar minha cidade Você perdeu um monte de dano Devastado 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 O boss fala devastado 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 Tem uma marca do demônio que espalha corrupção Mas tem que deixar o povo trabalhar para não aumentar a economia O Hegel nunca foi tão atual Então né É triste porque é verdade Traga a morte Se eu ir em marcha com esse aqui, eu chego lá perto? Não Hummm Bom, eu vou colar numa esfera aqui Vamos juntos O Crow me direta Você tem o meu favor Você tem o meu favor Beorg Nossa manutenção está baixa mesmo Com tudo isso que a gente fez já, hein É fora que eu estou pegando um monte de cidade e eu devia estar devastando Eu vou começar a devastar mais agora Porque senão eu não pego a benção do deus nunca Espada relíquia A espada relíquia foi descoberta em um túmulo antigo Próximo ao pântano de Morkhain Não são muitos que conseguem escapar do ferimento causado por ela A força da área mais 10% Projeto Lisk também Daqui só volta o templo para pegar Hummm É para chegar ele tem que dar uma volta Eles também tem que se dar uma volta para chegar aqui Posso pegar a palestra dos cães ali depois 11 mil de pilhagem Tá difícil essa renda aqui, hein mano Caça inimigos Um dia ler o que que faz Você tem que acampar também Da para resgatar o herói uma vez? Não, como que eu saiba Acho que eu deixei para resgatar uma vez só Deixa eu me ver Talvez tenha colocado limite por live Mas eu não lembro, peraí Tentando para limpar os pedidos antigos aqui É, mas eu vou checar mesmo assim Porque você falou que talvez esteja desse jeito que eu falei Editar Hummm É, aparentemente está com limite não Não Só fui checar aqui Acho que destruíram o Homem Árvore lá para mim Nunca duvidei Agora eu vou ser um pouquinho ousado aqui Acho que eles tinham pegado um negócio que eu quero ocupar Segura da destruição 1.400 para ocupar, vamos lá 1.400 para ganhar nada por turno praticamente Mas Essa é a vida do jovem Norrskan E passa o seu exército imediatamente E ninguém se machuca Ok, aqui eu vou ter o River, eu vou ter o Caçador É só ter a dor aqui meio médio deixar, mas vou deixar mesmo assim Mas é um pouquinho mais caro porque esse aqui eu não entendo o negócio de reduzir muita atenção Mas a gente vai trabalhar com isso Agora como é que eu vou manter dois stacks? Não faço o mínimo dele A primeira coisa que eu vou fazer é me liberar desse cara aqui Depois você volta amigão, só para segurar a renda Doze na guarnição, dez mil de pilhagem Estou precisando Opa Ah, esse aqui eu não vou pegar esse tesouro não Esse aqui é de qual província? Deserto vermelho? É, eu tenho ali em cima Inclusive tem que colocar a guarnição ali, senão vou perder a cidade Ilha E saqueia Pode ir saquear e ficar um pouquinho longe aqui Aí eu vejo se consigo colocar meu herói de volta no exército Antes que a Ariel mate ele De alguma forma Subjulgos azuis, espiritualidade e idealismo não servem para nada Quando você está destinado a virar comida de vermes Conquistou vitória sobre os elfos nobres várias vezes A interesse mais cinco Altar contra os elfos nobres Espada da batalha Espada da batalha é uma arma desgastada Embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil é empunhá-la Ok, a guarnição aqui já está de boa Vamos 17 mil agora Então a gente tem uma folguinha de alguns turnos aí para respirar Até a gente conseguir Resolver a atleta aqui com as irmãs do Crepúsculo, eu acho Eu precisava de mais cavalaria, mais monstros Mas não tem no momento Aqui eu posso construir... não, não posso Por que não posso? Parece que estava aparecendo aqui a parada de construção Enfim, vamos lá Vamo lá Ei Levi, boa noite Hummm A Clarkarong eu não vou gastar aqui não, velho Talvez não seja uma das bruxas A mozade antiga de Kintex está com a Moraph ainda, hein Ai Moraph Ai ai Moraph Apenas... apenas sinto, nem falo nada Faz aqui para reduzir o custo das construções para ter a tua facção, vai E aqui Clarkarong eu vou melhorar também Dizem qual a melhor facção para ir versus co-op na campanha do vórtice Eltarion e Grom Marcos e Nakai Qualquer uma das campanhas versus aí de DLC que tem é bacana, velho Elfos negros versus elfos nobres Skaven versus homens lagarto E aí se não ficar brigando pelo vórtice Aí vai da sua preferência É só passar aqui agora Com os vampiros também é bacana Com os vampiros também é bacana Pega cada um pirata e vê quem atinge primeiro na... Na caçada do bicho Mas qual rei eu uso? Rei? O Eltarion é o líder da facção Não sei se é isso que você está perguntando E aí Lá vai o Eagle, a maquina besta enjolada com o ódio que está aí me ajudando, né mano? Salvamos Eagle, a gente tem uma missão ali que é pegar os elfos. Aliança militar pagando 200? Eu sou fã de gerença defensiva no começo de campanha, obrigado. Ok, você bamba é ovo que eu preciso que você corra, velho. Corra com a velocidade da luz. E aqui eu vou devastar agora porque eu preciso ganhar favor com o Mastin. Devastar para Mastin. Bandeira de espantalha. A forma mutilada de um espantalha assustador passou por muito tempo sob o brilho de Morse Lieb. Agora foi retirada dos campos e tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. Nice. Mas o Mastin está machucado, né? Com medo das irmãzinhas para cima de mim. Quer dizer, medo, né? Nossa, que coisa horrível seria essas irmãzinhas para cima de mim. Mercúrio, põe mais vida. Sede sobrenatural, nunca é suficiente. A comida, a bebida, a matança, nunca, nunca é suficiente. Ok. Imortalidade para o Wendel Ragnarsson aqui. Agora ele não morre mais. Pois é, ao mesmo momento jogando de Resident Evil 8, exatamente. Nossa, que coisa ruim. A Dimitrescu me perseguindo, né? Nossa, que coisa horrível. Nunca estive tão assustado na minha vida. Ahn... A ordem pública está em todas agora, só que o deserto que está zoado. Ah, e aqui eu já liberei os Ruscarls, velho. Esse aqui é bom demais, né? Mas custa 400 essa unidade, velho. Mas é uma infantária que tem guardião, velho. 100 de armadura. O campeão dos salteadores tem... 80 e o escudo dele é bronze. Esse aqui é escudo prata, velho. Essa unidade é maravilhosa. Mas como é que eu vou pegar uma unidade que custa 400 para manter, velho? Só que quando tiver menos 100% de manutenção. Não vou gastar dinheiro não, porque eu estou com menos 2 mil, né, velho. Precisava repor o meu exército. Você pode entrar na guerra de novo aí. Não vou gastar dinheiro não. Não vou gastar dinheiro... Não vou gastar dinheiro no fundo. Você pode dar dinheiro? Isso é uma boba linda. Mas eu tenho uma? Estou um pouco de errado. A água vai gastar dinheiro do governo. A água vai gastar dinheiro. Qualquer deita que pretende um de bens com o Mastin, todo mundo ganha Frenzy. Aí fica louco. Irmã sem pombo igual a Inut, nada a ver, só uma forte. Terceiro é o Canhão, que eu não acho muito legal não, mas é isso aí. Podia ser... Tô jogando campanha, você acha que eu ligo pra coisa broken? Isso aí é pra multiplayer chorar. Eu quero sentir que o corner tá me abençoando mesmo. Não me sinto abençoado com 10% de dano da arma. Acho merda. Igual esse Canhão aí do level 3. Não acho legal o Canhão level 3 pro corner. Podia vir a Valkyrie como recrutável, já que quando você faz a águia e o... Qual que é o outro? A serpente você ganha um herói e um senhor, né? Podia vir um senhor e a Valkyrie no corner. A esposa de corner. Como é chamada. Domínio, a Valkyrie no segundo exército ali, mas confesso que não tô dando muita fé que vai dar certo isso aqui não, eu só vou. Eu vou tentar emboscar, mas... pra me livrar de uns stacks extra aí. Agareff. Vou marcar todos vocês aqui, velho. Homensfera. Cadê os homensfera que tava aqui, velho? Count Noctilus. Que Count Noctilus, velho? Que Count Noctilus, velho? Que Count Noctilus, velho? Vem aqui... Mas eu espero que eles dêem uma repaginada nessas recompensas do caos aí, quando lançar as paradas sérias do terceiro jogo. Tinha que seguir o pombo. Que mané seguir o pombo, velho? Teve uma campanha inteira de pombo. Não tá satisfeito de pombo? Isso aí realmente seria horrível. Corny na moto e a Valky na garupa. Uau. Ah, mas esse negócio da marca é dos guerreiros do caos, mag. Eu tirei esse mod aí por causa daquele bug lá do... Do... Das transformações de X-Ent. Que a unidade não tava fazendo nada. Mas era muito legal as bênçãos de X-Ent para os escolhidos lá ficarem usando magia neles. Era foda. Faz a amizade com os homensfera vermelhinha ali, velho. Que magia não vai fazer nada. Apenas desferir e não me Pakistan. Por que lado, vai destinar a Morte. Do jeito que você vai fazer uma transmissão de X-Ent. Devemos que tem um limite para a Morte. Que do governo. Por que você passa a Morte? Isso é muito深o. Aqui já é a floresta delas Então eu posso acampar aqui E roubar Dinheiros Aí aqui eu saquei também E pronto, ela ainda tá menos dois mil mais Já é uma vitória Na garona a gente tá demorando um pouquinho do crescimento aí Porque eu não tenho as cidades Pra me dar crescimento, então Ficou meio difícil Até que o exército você montou não tá muito forte não O problema mais tá na guarnição Mais ou menos faltaria eu consigo brigar de frente com essa daí Eu tenho bastante faltaria E a Ariel tá fora do exército ainda Ou ela colocou eu em algum já Não vejo a Ariel Eu acho que a Ariel não tá em nenhum exército não Eu falei que ia terminar de pesquisar o negócio dos elfos negros Quando eu terminasse de brigar com os elfos negros Então Próximo turno vai terminar de pesquisar o bônus contra os elfos negros Imagina não ter murário contra a Norsk, que divertida É, acontece né Vou tomar flecha pra caramba Mas O que pode ser feito? Aparentemente vão vir encarar aqui Acho que é gargalo se atacar Ué Compreensível ter um bom dia Acho que eles ouviram falando que é gargalo Falando que é melhor deixar quieto Gargalo não Entra aí Você está após uma bebida, uma luta de pesquisa, ou ambos? Não quero, tem que ganhar comida lá de Taurox Você vira aí, bicho Devastação dos elfos negros Quanto à arrogância desses elfos Acho que sabem causar dor, então sentirão desespero da agonia Defesa por favor mais 5 ao lutar contra os elfos negros Resistência projetiva mais 10% ao lutar contra os elfos negros A unidade ganhou o dobro de experiência ao lutar contra os elfos negros Ok Aqui você pode colocar mais vida de novo A gente vai precisar de muita vida se a gente quiser ir ali, né Vem até aqui Vou tentar emboscar eles agora Quanto de emboscada a gente tem aqui? 80 Olha, eu espero muito que eles não venham com o exército menor primeiro Se vocês não vieram com o exército menor primeiro Aí é de boa Essa ideia também é pretendo pegar um exército deles do lado de fora da cidade Mesmo que sejam esses dois ali, só pra guarnição não vim junto A guarnição eu tô com mais medo de lutar Eu vou até salvar aqui que eu tô sinceramente com medo disso aqui dar um F tão grande E eu não tenho um ponto de retorno E agora vamos lá, 80% hein Fé no 80 Fé em corne no 80% Todo mundo Levantem as mãos terracos Para dar energias para a nossa emboscada dama É só matar que não morre né É só matar que não morre né É só matar que não morre né Tem Yes 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 Eu vou ter que lutar porque olha essa resolução automática ainda E aí Legenda por Sônia Ruberti